Eu vou lhe contar aqui uma experiência certa feita. Eu fiz uma feira de mês, feira, a compra do mês, aí comprei no supermercado, era de um amigo meu, o supermercado, falei assim, me arruma as caixas, aí ele arrumou, e eu não vi, né? Eu sei que ele arrumou as caixas, botei, arrumei tudo, cheguei em casa, quando eu estava ajeitando o lixo, tirando aquelas caixas, para jogar no lixo, as caixas eram de conhaque, aquele conhaque dré. O presbítero. O presbítero está querendo fazer propaganda já, porque se ele fizer propaganda, ele recebe uns... É, um jabá. É, não, um jabá não, umas amostras. Graças. Está repreendido em nome de Jesus. Pode mandar para a Nath, que eu não quero mais. Deus é mais, está repreendido em nome de Jesus. Por favor, pode, pastor, não pode, pastor. E aí, na hora, quem está... Aí, Carla sinalizou assim, falou, Berlio, essas caixas de conhaque, bota lá fora, aí vai ficar chato para a gente. Aí eu falei... Aí, na hora assim, eu falei... É, mas... Oxi, eu não... Ele falou, mas... O que importa é a minha consciência. O que importa é a minha consciência. Então, assim, aí a gente rasgou a caixa, né? A gente rasgou, foi jogando os pedaços, colocamos em outra que não tinha, foram os pedaços. Então, assim, por que rasgou uma caixa? Se eu não devo nada a ninguém, se eu não... A gente deve, a gente deve muito. A gente deve testemunho, né? Então, a gente... A consciência do nosso irmão. A consciência do nosso irmão, do que ele vai pensar de mim. Ah, eu não importo com o que o outro pensa. A gente tem que se importar com o que o outro pensa. E isso que o senhor está falando é muito interessante. Pode chamar de você, viu, né? O senhor pode guardar. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ó. Fala, pode falar. Você pode chamar de você. Agora, para os vídeos, você se chama de senhor. Mas isso é muito interessante, porque hoje em dia, principalmente na juventude, tem aquele discurso do seja a sua melhor versão. Não importe com o que os outros pensam de você, apenas faça, né? É aquele slogan, just do it, apenas faça. Como se eu não tivesse responsabilidade. Na verdade, eu tenho, né? E o evangelho me traz isso. Responsabilidade. Pela consciência. Exatamente. Interessante que, talvez, a mesma pessoa que fala assim, apenas faça, ela está mandando você fazer uma coisa sem responsabilidade, né? Mas ela não é responsável pelas consequências que vão vir na tua vida. Não é verdade? Depois, quando der tudo errado, né? Aí, essa mesma pessoa escreveu, ela não vai na sua casa lhe ajudar. Com certeza. Ela não vai na sua casa e fala assim, olha, deu tudo errado, não foi? Estamos aqui para te acolher. A salvação é individual. As decisões, a vida é feita de escolhas. A gente tem que olhar quais são as escolhas, as nossas opções, as nossas escolhas. Ah, não. Olha, a mulher que tu me deste, né? Adão, entendeu? Não, olha, eu comprei porque meu vizinho achava assim. Não. A salvação individual, a escolha individual. A alma que pecar, essa morrerá. Então, temos responsabilidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto